Mais um vídeo aqui no canal, hoje um dia muito especial, tá? É a revelação do povo cigano para a sua vida Vamos ver o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias, através do povo cigano Então traz a sua energia para cá, mentaliza o que você deseja, mentaliza tudo aquilo que você quer Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão total a todos vocês A energia da mesa é do povo cigano A corrente de oração vai ser feita para o povo cigano Mãe, Santa Saracali está aqui, representando todo o povo cigano Inclusive o meu cigano, Iago, tá? Quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando o vídeo Todos vocês que estão fazendo desse canal esse grande sucesso Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h De segunda a sábado E fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Canal Enigma do Oriente Revelação do povo cigano para os seus próximos 7 dias Opção número 1, a pedrinha branca Opção número 2, a pedrinha verde Opção número 3, a pedrinha preta Opção número 4, a pedrinha roxa, ametista A pedra do meu cigano Quero mandar alô para todo mundo Que tem compartilhado o vídeo Gratidão total aos novos inscritos Aos inscritos antigos E que você possa atingir todos os seus objetivos Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, a pedrinha da cor branca Revelação do povo cigano Para os seus próximos 7 dias Tudo que vai acontecer em até 7 dias na sua vida Canal Enigma do Oriente O canal da coruja, pessoal Vamos ver através do povo cigano Todas as revelações para você Traz a sua energia para cá Lembrando que todos os baralhos Eles são preparados antes das tiragens Porque infelizmente tem gente Que não tem o que fazer E comenta algumas coisas Você não embaralha a carta Como é que eu não embaralho E sai sempre Tiragens diferentes Analisa antes de falar Vamos que vamos Canal Enigma do Oriente Revelações do povo cigano Para a sua vida Com a energia Da nossa querida e poderosa Santa Sara Kali Tudo que vai acontecer Nos próximos 7 dias na sua vida Vamos ver, pessoal? Muito obrigado a todos vocês E vamos para a nossa tiragem Quem está gostando do canal? Deixe no comentário Quem está gostando das nossas tiragens Gostando do canal? Muita gente sendo ajudada através do canal Realmente isso me deixa muito feliz, pessoal É muito bom saber Estou conseguindo ajudar muita gente Batemos a marca aí de 8 milhões, né? 8 milhões de pessoas Que já assistiram o vídeo Isso é muito gratificante Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Opção número 1 Revelação do povo cigano Próximos 7 dias na sua vida Para você que escolheu esse montinho aqui Preste bem atenção No que vai ser falado para você, tá? Você é uma pessoa Que É uma pessoa que tem que aprender a levar a vida Com mais leveza Para você conseguir ter mais alegrias E concretizar seus objetivos Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas Que estão se aborrecendo por pouco Estão se influenciando por poucas coisas Aqui é falado o seguinte Se você tiver mais alegria Se tiver mais leveza Você vai concretizar um sonho Que você espera bastante tempo Preste bem atenção no recado, tá gente? Você vai ter na sua vida A realização de um desejo Muitos de vocês querem que alguém se comunique com vocês Uma pessoa que não está mais na sua vida Uma ocasião inesperada Vai fazer essa pessoa Mandar a mensagem para você Essa pessoa vai voltar para os seus caminhos Outras pessoas estão conhecendo alguém E aqui pede para você Televeza Para você concretizar o seu objetivo Você vai receber um convite Nas duas situações Tanto para quem está querendo alguém do passado E para quem está conhecendo alguém Esse convite vai trazer oportunidades para você Para você ter sim um relacionamento sério Vem momentos bons para você Você está iniciando uma amizade com essa pessoa Você vai colher frutos dessa amizade Desde que você tenha leveza Se mostre se é uma pessoa alegre Uma pessoa feliz De bem com a vida Dê carinho Dê atenção para você receber carinho e atenção Aí você vai renovar a sua vida Num relacionamento equilibrado Para você resolver a sua questão da vida amorosa Você tem que ter leveza e alegria É o recado do povo cigano para você Outra situação aqui É que você vai estar criando possibilidades De você construir uma aliança positiva Para quem está querendo na área financeira Na área profissional Uma parceria de negócio Vai acontecer sim A energia está muito boa Desde que você demonstre ser uma pessoa alegre Feliz Uma pessoa de bem com a vida Por quê? Ninguém quer ter por perto Uma pessoa rancorosa Uma pessoa problemática Então a espiritualidade está dizendo que Para você atingir o seu objetivo Você tem que entrar no processo de mudança em si Você tem que mudar Para poder atrair o que você quer Se você fizer isso Você vai começar Uma nova era De novas oportunidades Tá? Eu vejo que você vai sim Alcançar o seu objetivo Basta você fazer o que eu estou falando Aí você vai sim Equilibrar a sua energia Com isso você vai trazer uma pessoa próxima de você Uma pessoa para a área do relacionamento Que vai agir com lealdade Vai ser uma pessoa fiel a você Vai demonstrar os sentimentos por você E vai querer uma relação sólida Por isso você tem que realmente Viver de uma forma diferente Existe uma pessoa aqui do seu passado Que tem uma conexão muito forte com você O lado espiritual vai trazer essa pessoa Para você Para quem quer uma reconciliação Essa pessoa vem Para quem quer novo amor Vem novo amor Para quem quer trabalho Vem novo Uma nova oportunidade de trabalho Uma parceria Ou para você que não tem nada a ver com parceria Algum amigo, alguma amiga Vai te arrumar alguma oportunidade de emprego Aqui eu vejo uma aliança Alguém te ajudando de uma certa forma Você está entrando num período Onde você tem que controlar suas emoções Para você ter sim Seu desejo realizado E vai acontecer Eu vejo comunicações Eu vejo você conseguindo Agir da forma que eu estou falando E com isso você tendo a sabedoria E recebendo a oportunidade do universo As coisas vão mudar bastante para você Se você seguir esse conselho Eu vejo para você nos seus caminhos Você acertando de uma vez por todas Você ao invés de fazer curva Você seguindo no caminho certo No caminho correto Com isso você tendo sucesso E conquistando aquilo que você quer Não permita que pessoas opinem na sua vida De uma maneira de influenciá-la totalmente Sempre analisa o que está sendo falado Para você não errar Aqui fala que você vai ter uma vitória Depois de muita luta Você vai ter uma realização pessoal Fala que você vai viver aqui Grandes amores Ou uma vida com grande amor Ou seja, você vai ter o que você mais deseja Uma estabilidade, um equilíbrio Ao lado da pessoa que você quer Vem segurança, vem estabilidade Você vai estar no controle sobre tudo na sua vida Desde que você tenha leveza, alegria Que você consiga mudar a energia que está à sua volta Nove de Paus fala que Você vai ter bons resultados Você vai criar possibilidades De realizar o seu sonho Você está no caminho correto Para atingir os seus objetivos Desde que você mude A forma que você está conduzindo a sua vida Aqui, para o pessoal do número 1 O povo cigano traz para você A seguinte palavra Tudo aquilo que você quer Você terá Desde que você tenha Leveza, alegria Ponto São as duas palavras na sua vida Leveza e alegria Por algum motivo está sendo dada essa mensagem para você Você está perto de concretizar tudo aquilo que você quer Muitos de vocês perderam a oportunidade por cabeça quente Por ignorância Por achar que é dona da razão Ou dona da razão E aqui pede leveza e alegria Se você começar com leveza e alegria E não mudar a sua vida Eu mudo o nome do canal O povo cigano não erra, tá gente? Essa foi a opção número 1 Da Pedrinha Branca Canal Enigma do Oriente Faça uma auto-reflexão Você da Pedrinha Branca aí, tá? Que é a opção número 1 Garanto para você que é uma mensagem para o seu bem O intuito do canal aqui é ajudar, tá? Pode acreditar que você é um vencedor Você é uma vencedora E você pode sim conquistar seu objetivo Você é merecedora Você não está aqui de passagem Você está aqui para atingir seu objetivo Você vai ser feliz Eu concretizo Eu acredito na sua força Na sua capacidade De viver felicidade Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas a 19 horas De segunda a sábado É via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa Tá, gente? Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Eu sou o Igor Silva Vamos para a opção 2 A pedrinha da cor verde Deixe beber um pouco de água Lembrando a vocês Que é uma tiragem para várias energias Se a tiragem vale Para qualquer momento da sua vida Que você ver esse vídeo Peço que compartilhe Se inscreva no canal E deixe seu like Opção número 2 Santa Saracalha Desculpa Opção número 2 A pedrinha verde É a energia da Santa Saracalha Deixe o seu nome Para a corrente de oração Santa Saracalha É a rainha do povo cigano Tá bom, pessoal? Revelações para os seus próximos 7 dias Através do povo cigano Traz a sua energia para cá Mentaliza Tudo aquilo que você quer Vamos ver O que vai acontecer na sua vida Nos próximos 7 dias Tá, pessoal? Vamos ver aqui Através da energia do povo cigano Vamos ver, pessoal Traz a sua energia Mentaliza Quem está gostando do canal Coloque coraçãozinho aí no comentário Mentaliza E vamos ver Salve Santa Saracalha Opção número 2 A pedrinha da cor verde Revelações Para os seus próximos 7 dias Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Tudo que vai acontecer na sua vida Em até 7 dias Vamos ver Vamos ver Pessoalzinho aqui Da opção Deixa eu acertar aqui as cartinhas Da opção número 2 Da pedrinha cor verde Tudo que vai acontecer na sua vida Em até 7 dias Bom Preste bem atenção Muitos de vocês Em até 7 dias Vão estar Iniciando um relacionamento Sim Você que soube esperar Vão iniciar um relacionamento O que é um relacionamento? Pode ser iniciar uma conversa Com quem você gosta Dessa conversa vai render frutos Pode ser iniciar um relacionamento de amizade Um relacionamento de amor Você adapte a sua situação Mas você vai estar Iniciando um relacionamento Pode ser de amizade Que vai virar amor Pode ser logo um relacionamento sério Novas oportunidades Acontecendo nos seus caminhos Seus desejos Se tornando realidade Eu vejo você Manifestando Uma relação Muitos de vocês Vão estar num relacionamento sério Sim O momento está muito positivo Para você conhecer pessoas Ou seja Não vai faltar Oportunidade Não vai faltar Pessoas Para você conhecer Você vai estar num período Totalmente De atração Atrativa Ou atrativo Vejo que o melhor Para a sua vida Está vindo agora Você vai vivenciar Momentos maravilhosos Onde você vai estar Manifestando Presta atenção Manifestando desejos Manifestando Cobiça dos outros Ou seja Você vai atrair As atenções Para você Vem aí Vem aí Muita satisfação Na área amorosa Para a sua vida Felicidade E harmonia Eu vejo você Podendo iniciar Um relacionamento sério Ou podendo ter oportunidade Com outras pessoas Aí depende Do que você quer Eu sei que você vai poder Escolher agora O que você quer Aqui está muito forte Para a realização Na área do amor Tá Três de ouros Fala pra gente o que Fala que você vai ter Sucesso Iniciais Ou seja Sucesso rápido Se iniciando na sua vida E estabilidade E superação Dos problemas Que você pode estar passando Ou já passou Eu vejo você Florescendo Sua energia está fantástica Sinceramente Você está entrando Num período De transformação Total De energia Para quem quer Uma reconciliação Vai ter Para quem quer Novas oportunidades Com outras pessoas Você conhecendo Outras pessoas Eu vejo Uma terceira pessoa Te ajudando muito A realizar Algum tipo De projeto Que você quer Aqui gente Sinceramente Sua energia Está espetacular Sua energia Aqui está fantástica Eu vejo você Deixando as tristezas Para trás Eu vejo você Se livrando De tudo aquilo Que te faz mal É como se você Estivesse Dando um basta Em tudo Na tua vida Pessoas que escolheram Esse montinho aqui Estão tomando Ou vão tomar Em até sete dias Algum tipo De decisão Que vai reiniciar Sua vida É como se fosse Um restart Você vai ressurgir Só que muito melhor Você vai começar A iniciar Tudo na sua vida De uma forma Maravilhosa É como se você Tivesse Acordado Para a vida E falo Para você Vai ser A melhor coisa Que você Vai estar Fazendo Algum tipo De decisão Que você Está tomando Que vai fazer De você O ser humano Melhor Você usando A sua inteligência Para você E isso Trazendo para você Muitos benefícios Trazendo convicção Coragens E você Conseguindo sim Conquistar Aquilo Que você quer Através Da sua força Espiritual Da sua inteligência Mesmo Você conseguindo Ter estabilidade No amor No área financeira Realmente É como se você Eu não sei Pessoas aqui Fizeram trabalho Fizeram Orientações espirituais Pessoas aqui Se descobriram E isso Está trazendo Para você Muitos benefícios Gente É uma tiragem Sensacional Essa aqui Eu vejo que Na área do amor Na área financeira Na área da saúde Você está Totalmente Plena Ou pleno Entendeu Veja agora Você entrando No período De realização De novos ciclos De sucesso Saíram três cartas Falando de sucesso Aqui para você E de novas oportunidades Gente Na boa Eu só tenho Que dar parabéns Para vocês Que escolheram Esse motinho 2 Energia Maravilhosa Energia Contagiante Energia de sucesso De realização De equilíbrio E de espiritualidade Aqui Aqui Pessoas que escolheram Esse motinho Eu tenho certeza Que resolveram Mudar a sintonia Da vida Acordaram Para o novo mundo Parabéns Para vocês Escolheram a opção 2 A pedrinha da cor verde É muito bom Quando a gente Encontra as pessoas Que realmente Sabem o que é melhor Para si E pessoas que escolheram O motinho número 2 São pessoas que estão Decidida Ou decidido A vivenciar A felicidade E vocês têm Meus parabéns Muito legal Muito legal mesmo Bom Lembrando Se não combinou Para a sua realidade Assista um outro motinho Você pode assistir Mais de um motinho Ou participe Da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda a sábado Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo whatsapp E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais também Principalmente Na área amorosa Vamos agora Com a opção Número 3 A pedrinha da cor preta Revelações Para os seus próximos Sete dias Do povo cigano Gente Canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja Gente Desde já O desejo Que você consiga Tudo aquilo Que é seu Por direito Que a paz Do meu cigano Esteja com você Que você possa Ter saúde Que o meu cigano Iago Possa nesse exato momento Ajudar todos aqueles Que estão precisando Na área da saúde Tá Na área do amor também Mas na saúde Em primeiro lugar Muita paz Para vocês Muita sabedoria E muitas realizações Salve Santa Saracali Minha padroeira Bom Revelações Do povo cigano Para os seus próximos Sete dias Você está no canal Enigma do Oriente Mentaliza o que você Quer saber O que você quer saber Não O que você quer que aconteça E vamos ver aqui O que vai acontecer Na sua vida Nos próximos sete dias Com a energia Do maravilhoso Do povo cigano E com a energia Do meu cigano Iago Bom O que vai acontecer Na sua vida Nos próximos dias Sete dias Dez de paus Tá Fala que nos próximos Sete dias Gente Aqui Você vai estar Se livrando De um caminho Cheio de espinho De um caminho Cheio de obstáculos De um peso Que você está carregando Esse peso Pode ser Várias situações Pode ser Algum erro Que você cometeu Pode ser Algum segredo De alguém Que você está carregando Alguma injustiça Adapte a sua situação Pessoas que escolheram Esse montinho aqui Estão pensando Em largar tudo E seguir em frente E aqui fala Que você fazendo isso Você vai estar Realmente dando Reviravolta Na sua vida Em até sete dias Você vai resolver Largar tudo E seguir sua vida E com isso Você vai ter Prosperidade Seja no que você quer Vem sucesso material Pra você aí Você vai se equilibrar O que você está passando Não vai ser o suficiente Pra te derrubar Você vai ter Uma grande virada Nos próximos sete dias Vai chegar A uma estabilidade financeira Por que financeira? Sem o lado Da finança equilibrada A gente não tem nada Ajeitou o lado financeiro Você vai ter A oportunidade De renovar também O seu lado amoroso Equilibrar o seu lado amoroso Porque tudo caminha junto Tá gente? Tem gente que Ah não Amor é tudo Amor é tudo Mas se você não cuidar Da finança Não tem amor que dure Sinceramente não tem Por que? A energia dá falta Começou a faltar as coisas Começou a briga Começou tudo E já era Tudo anda Equilibrado O amor é primordial Mas se você não tem Um equilíbrio financeiro Se você não tiver Uma pessoa que corra Atrás com você Ou você tem Uma situação boa Ou que você Tem alguém Que pra correr atrás Que você te dê a mão E vai correr atrás Beleza Mas se faltar isso Já era Então aqui fala o seguinte Você equilibrando Sua vida financeira Você tendo Amizade Novas Você conseguindo Carinho e atenção De uma pessoa boa Ao seu lado Você iniciando Também Aqui Novas amizades E um possível Relacionamento Através de amizade Ou algum amigo Vai te apresentar Alguém Amigo ou amiga Ou uma amizade Que você tem Tem tendência De virar O seu futuro Novo amor Independente da situação Eu vejo você Resolvendo a sua situação Eu vejo você Acreditando mais em você Criando possibilidades E isso fazendo Que você mude E siga um caminho Correto Você superando Os obstáculos Você largando Tudo aquilo Que está te fazendo mal E com isso Você conseguindo Atingir seus objetivos Também Porque você Decidiu Trazer uma mudança Para a sua vida Três de espadas Três de espadas Fala pra gente Você Fazendo uma escolha E essa escolha Te livrando de conflitos E você Conseguindo Tomar a decisão Correta Para você Ter uma conversa Com alguém Resolver de vez Os seus caminhos Seus caminhos Depois dessa conversa Se abrindo Seja lá Para o que você quer Essa conversa Trazendo para vocês Novos inícios Novas oportunidades E você Saindo De uma tempestade De um problema De uma dificuldade Você não veio no mundo Para passar dificuldade Tá Aqui fala Que você tem Reapego a uma pessoa Essa pessoa Também não te esquece De jeito nenhum Ou seja Resolve um problema De cada vez Para você ter Quem você quer Você vai ter Essa pessoa Também não te esquece De jeito nenhum Mas para você Ter a pessoa Que você quer Você tem que se equilibrar Ninguém fica Do lado de ninguém Desequilibrado Entendeu? Se você quer novo amor Você tem que se equilibrar Para ter o seu novo amor Também É o que o cigano Vem te falar No dia de hoje Pare de sentir Pena de você mesmo Dá a volta por cima Que está na hora Canal Enigma do Oriente Se essa tiragem Não combinou com você Assista a outra tiragem Ou participe Da nossa promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está no perfil Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas A dezenove horas Está bom? Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo Atisar Eu desejo a vocês Muita concretização Muita felicidade Op tchau rio Vamos para o montinho Número quatro Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Viva Santa Sara O que vai acontecer Na sua vida Nos próximos sete dias Com a energia do povo cigano Mentaliza, por favor Tudo aquilo que você quer Tudo aquilo que você deseja Manifeste o que você deseja Na sua mente, gente Esse é o segredo Se você manifestar Acontece Se você acreditar No que você quer Acontece Entendeu? Eu posso Se eu quero Eu consigo, gente Mentaliza a sua vida Vamos ver O que vem Nos seus caminhos Nos próximos sete dias O povo cigano Revela Próximos sete dias Quem está gostando? Você se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Se fez isso Obrigado, tá? É muito bom Poder contar com você Aqui todos os dias Revelação do povo cigano Para os seus próximos sete dias Olha Falaram aqui No meu ouvidinho Aqui do número quatro Tem gente aqui Que passou em concurso Vai ser chamado Ou chamada, tá? E não demora É rápido, hein? Bom Revelações Para os seus próximos sete dias O que vai acontecer Nos seus próximos sete dias? Bom Eu vejo você Com dúvidas, tá? Pessoas que escolheram Esse montinho Podem estar com alguém Que é casado Ou casado Ou podem gostar de alguém Que é casado Ou casado Você vai ter envolvimento emocional Com essa pessoa Por mais um tempo E essa pessoa Vai fazer uma escolha Logo, logo Em relação Se fica com você Ou não Entendeu? Haverá uma conversa Entre vocês Que eu vejo aqui Que você vai ser Beneficiado Depois dessa conversa Ou beneficiado Quem está numa relação De um triângulo amoroso Provavelmente Essa pessoa Vai querer uma estabilidade Com você Ela faz planos De ter momentos felizes Com você Essa pessoa Se separa Para ficar com você Ocasiões inesperadas Vão fazer você Ter alegria Com essa pessoa Aqui E vejo ela Decidindo sim A ficar com você Porque essa pessoa Tem amor por você Para quem não está Em um triângulo amoroso Você pode estar gostando De alguém casado Ou casado Que vai se separar E vai te assumir Para quem não tem ninguém A oportunidade De você conhecer Pessoas aí Muitas opções Chegando no seu caminho Pessoas que você Estão conversando aí Tende a virar Um relacionamento sério Aí, tá? A carta do mundo fala De um novo ciclo Se iniciando na sua vida Após o término De um ciclo Você iniciando Novos ciclos E criando novas oportunidades Agora vem para você aí Um resgate Você está vindo Você agora vai entrar Num processo Onde você vai resgatar Tudo que é seu por direito Muitos de vocês Em outras vidas Foram muitos felizes Foram muitos ricos Foi muito Teve muita riqueza Teve muito amor Viver uma vida plena E agora você entra Num período de resgate Tá? Você vai ter Tudo aquilo Que é seu por direito Desde você Encontrando uma pessoa De vidas passadas Tá? Uma pessoa que você tem Muita conexão E essa pessoa Voltando para os seus caminhos Tá? Ou para quem não conhece Essa pessoa ainda Você vai conhecer Uma pessoa de vidas passadas Porque agora Você entrou num período Onde você vai resgatar A sua vida anterior Você vai resgatar Coisas da sua vida anterior Para você concretizar Elas Que não foram concretizadas Sete de Paulo Está falando aqui para você O seguinte Preste bem atenção Você conseguindo Através da sua força Da sua coragem Você tomando uma posição E isso fazendo Que você viva um período Racional Um período com sabedoria Que você vai ter Para realizar Uma coisa Que você está desejando muito Que você está planejando Ou seja Você está num período De realização Você está num período Que tem uma coisa Um projeto Que você está Na sua mente Que você vai realizar Esse projeto Vai trazer para você Muita Mas muita Oportunidade Boa Vai trazer para você Um ponto de vista Diferente E você vai conseguir Seu objetivo Para quem Está projetando Alguma coisa no amor Essa pessoa também Te quer Não te esquece Para quem está querendo Um projeto Na área financeira Esse projeto Vai te trazer Estabilidade Esse projeto Vai trazer para você Uma estrutura Só pede para você Não confiar muito Nos outros Mas sim Você vai atingir Seus objetivos Através Desse projeto Que você quer Você vai ter Bons resultados Entendeu? Você vai se dedicar Você vem se dedicando E você vai ter sim Boas respostas Desse projeto Que você está fazendo Na área do amor Você vai resgatar O amor do Vidas passadas Ou você já está Com essa pessoa Você já conhece Aliás Essa pessoa Ou você vai conhecer Essa pessoa Falo para vocês Também o seguinte O mais importante De tudo isso Como eu falei Você vai viver Um novo ciclo E esse novo ciclo Que você vai vivenciar Agora É um ciclo Com segurança E estabilidade Afetiva Perfeito Uma estabilidade Na área Emocional Uma estabilidade Na área financeira E aqui fala Que você vai sim Conseguir ser feliz A felicidade É para você Aqui só pede Para você Tomar cuidado Com algum tipo De papel Também Cuidado Quando você for assinar Algum tipo de papel Mas aqui fala De estabilidade No seu caminho Estabilidade Totalmente favorável São coisas boas Que estão vindo Para você Deixe o seu nome Na corrente De oração Coloque o nome Das pessoas Que você Gosta Coloque os seus objetivos Sete dias Revelado para você Com a energia Do povo cigano Parabéns Para todos vocês Continue no nosso canal Compartilhe esse vídeo Se inscrever